Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vou clicar 10.5 e aguardar. E finalmente entrou. Vamos jogar Inglesa. Mais uma Inglesa aqui para testar. Inglesa que está dando bons resultados. Vamos ver se o Esam vai jogar, né? Jogou. Deve jogar E5? Não. Jogou E6. Quando joga dessa forma, está tentando transpor para um gambito da dama, ou se eu jogar D4 tem Niso Índia, mas aqui eu tenho um ataque Flora Miquenas, que jogando E4 é muito perigoso. O lance principal hoje em dia é D5. Mas alguns jogam D6 e aí brancas já ficam bem com D4. C5 é outra possibilidade. Aí temos um gambito. Um gambito bem perigoso. que foi recentemente empregado por D4. Ele encontrou Radjabov na final da Copa Mundial. E ele jogou. Eu vou jogar E5. Ele vai voltar para G8. É o lance. E aqui eu jogo o cavalo F3. Ele joga o cavalo C6. E entrou no gambito. Vamos lá. Estamos em mais um gambito. Gambito vindo da Inglesa. Agora ele toma aqui. E eu tenho o bispo F4 e tenho o cavalo de DB5. Vou jogar bispo F4. O comum aqui é jogar F6. E aí minha teoria vai acabando agora. F6. Mas outro lance. Talvez já não seja tão bom. Parece que exige esse lance. Estou vendo que dá uma F6. Pode ser uma possibilidade. Acho que eu simplesmente volto o bispo. F6. E esse aí não está com boa cara não, hein? Parece que eu já estou ganhando um peão com cavalo B5. Ele joga E5. Eu posso jogar cavalo D5. Aí eu já ameaço ganhar a dama. Parece bom, hein? Se é A5, cavalo D5. Não vejo esperança aqui pra ele, não. A5, cavalo D5. Dama A5, bispo D2. Vou jogar. Porque eu estou ganhando a dama com o cheque, né? E se ele der o cheque de dama? Dama de bispo. Nós vamos ver. Talvez bispo D2. E a coisa fica feia pra ele. Mais uma inglesa. Fazendo estrago, hein? Essa variante é muito perigosa. Essa flora é pequena. Se o jogador não tiver a par da teoria. Ainda mais ele jogando. Aceitando um gambito perigoso, né? Depois vai ter problema na casa D6 também. Se ele der esse cheque, eu posso tomar. Já seria suficiente. Depois eu tomo aqui, né? Então, a posição está mais pra abandono mesmo. Dois cavalos monstruosamente plantados. Agora vamos ver. Cavalo toma. Cavalo toma. Ele pode tomar o bispo. Eu volto. Aliás, cavalo toma. Ele toma o bispo. Posso jogar a dama D6. Ameaçando o cavalo e ameaçando o cheque. E eu tinha visto uma variante que é assim. Cavalo toma. Cavalo toma. Dama D6. Cavalo cheque. Dá um dupla. Joga o rei D1. Ataco o cavalo. Estou ameaçando. Cavalo C7. Ganhando a dama. Então, vamos ver o que é melhor. Se cavalo toma. Ou se bispo D2. Bispo D2. Bispo troca. Dama toma. Aí eu estou ameaçando esse ou esse. Parece muito forte também, né? Bispo toma. Ele pode jogar a dama 5, talvez. Não, não vai funcionar. Eu vou dar duplo também, ganhando a torre. Mas agora, qual que é o melhor? Cavalo toma. Depois de cavalo toma. Também tem bispo E5. Mas bispo E5 pode levar um Dama E7. E ainda ter complicações pela oposição aqui de Dama e Rei. Então, vamos ver. Então, vamos ver aqui o que é que podemos jogar. Tá bonito esse lance, hein? Toma, toma, Dama aqui. Mas tem um certo risco. Porque tem esse duplo. Vamos ver o que é que vai ser mais. O que vai ser mais forte. Até mesmo posicionalmente. Eu acho que. Depois a gente analisa. Mas eu acho que bispo D2. Bispo D2 é o mais tranquilo. Já tenho aqui uma vantagem incontestável. Se jogar Dama E5. Ah, não. Ele jogou diferente. Mas estou ganhando material aqui, né? Agora... Dá para abandonar. Ficou desnorteado aqui o meu adversário com a perigosa Flor Miquenas. Vamos ver um pouquinho da teoria. Eu estou falando como se ele fosse abandonar. E realmente, se ele não abandonar... Vou dizer que é um senhor esperneio, né? Jogando com peça a menos. Tudo bem. É um direito. É um direito que... Que ele tem, né? O direito... Do esperneio. Ah, vai espernear. Por que é que não abandona? Vamos... Aproveitar o tempo, né? Porque espernear... O que acontece é uma... É um grande desperdício de tempo. Um grande desperdício de tempo, né? Além de ser um certo... Além de ser um certo menospreso aí, né? Com a capacidade do seu adversário. Vou jogar aqui. Deixar a dama dele sem casas ali por perto. E agora eu vou jogar até... Através de... Decisões simples, como... Trocar as damas. Claro que terminar com o ataque ali seria bom, mas... Ele quer espernear pra não levar o ataque, mas... Tá com uma peça a menos. Não entendo agora. Os caras investem tempo. No meio da tarde aqui... O cara jogando com uma peça a menos. E o tempo que ele podia estar treinando já. Abandona, vai pra outra. Bom, continua muito... Ele continua muito interessado aqui, né? Agora já dá vontade de cravar um... Um bispo aqui na diagonal. É o que eu vou fazer. Vontade que dá é de... É de que termine rápido, né? Se ele jogar cavalo E7, eu vou tomar em C8. Como eu disse, estou jogando agora... Disposto a simplificações. Um pouco sem paciência. Ah, tá. Toma. Vou ganhar a dama agora, né? Ganhar a dama dele pra ele... Pra ele finalmente abandonar. Vamos lá. Cheque. Toma o meu bispo. Será isso que ele queria, né? Abandonou. Finalmente. Vamos analisar. Pedindo revanche. Eu acho isso... Um cara sem noção, né? Me tira que... Dez minutos de tempo útil que eu fico ali jogando. Mas tudo bem. É um direito dele, né? Espernear. Tem uns que esperneiam e acaba dando certo. Mas isso quando eu estou com pouco tempo, né? Aqui então é... Teoria pura. Cavalo G8. Já apareceu aqui de Inglaterra em Radjabov. Partida que eu citei. Cavalo F3. Tem partidas do Kasparov. Foi quando eu conheci esse gambito jogado pelo Kasparov. Tá aqui, ó. Contra o Beliavski. Outra partida modelo. Então você vendo partidas modelo... Você pelo menos pega a ideia. Sabe que é um gambito. Que você vai jogar determinados lances. Temáticos. Isso pode ser o ponto de partida para você aprofundar mais na teoria. Tá aqui. Tem que jogar... Bom, nesse ponto... Na verdade eu acho que eu joguei o lance que é o segundo, né? Na verdade foi isso. O lance principal é cavalo de BD5. Foi o que o Ding Lini jogou. E aí... Ah, sim. Tem que jogar F6 ou A6 em primeiro lugar. Aí dá esse cheque. E olha que eu joguei o segundo lance. E surpreendeu, né? Temos aqui algumas partidas. Tukmakov, Spassky. Tukmakov de novo. Pablo Ricciardi. Contra Sandro Marécos. Os argentinos. E eu confundi. Eu achei que era F6. É o segundo lance. Mas eu tava me lembrando da variante com cavalo de BD5. Cavalo D6. Agora esse aqui... É... Dama C7. É um lance arriscado. Um lance de computador, né? Mas tá ameaçando ganhar... O bispo pelo cavalo. E mesmo levando esse... Vem um cheque. Mas é muito arriscado, né? Mas lance de computador. Então o bispo F4 não é o lance recomendado aqui. Vou ter que estudar um pouquinho... Essa linha do cavalo de DB5. Mas mesmo assim... Bispo F4 é jogável. Aí veio esse. E aí eu joguei cavalo de DB5. É o lance. Agora vamos ver aquelas... Finesse ali. As sutilezas. Se eu joguei certo. Depois de D6 perde um peão. Depois de E5, cavalo D5. Joguei o preciso. Ele deu cheque. E olha lá a linha que eu previ. Cavalo toma. Vamos ver essa linha. Essa linha foi interessante. Cheguei a analisar isso. Se ele toma de cavalo, eu vi dama D6. Era realmente boa. Pensei no bispo toma E5. Achei que tinha... Opa. Espera aí. Bispo cheque. Cavalo toma. Eu pensei no bispo E5. Mas achei que tinha dama E7. Mas mesmo assim... Tem dama D6. Dama D6. Troca, troca. Aí depois ele ganhou a torre aqui. A gente ganhou uma torre lá. Brancas ficam... Com três peças. O cavalo fugindo. E esse cavalo fica preso aqui. Então dama D6 ainda resolveria. Mas... Outro lance é dama D6. É melhor. Um pouquinho melhor. Agora ele está gostando. Está do bispo E5. Então essa foi uma linha que eu imaginei. Cavalo toma. Cavalo toma. Dama D6. E... Está dando vantagem decisivo. Vamos ver a linha que eu joguei. Se é boa também. Bispo D2. Olha só que diferença. Bispo D2 não é tão bom. Apesar de ser bom. Ele tinha que tomar. Dama toma. E eu estou aí com a vantagem... Quase dois pontos. Está muito boa a vantagem. Seis e sete. Um peão a menos. Estou ameaçando o duplo. A dama entrar aqui. Se eu jogar com esse. Então era melhor mesmo aquela linha. Mas aí tinha que calcular um pouco. Ter certeza com precisão. Eu joguei esse bispo D2. E aí torre B8 perde a peça. Ele tomou de bispo ali. Quis tomar de... Olha ele jogou ainda. Não me lembrava. Achei que eu tinha abandonado. A6 cheque. Reafio 8. Cavalo toma C6. Preferi voltar para cá. Ele veio. Tem dama A5 ameaçando o mate. Era terrível também. Bispo B4. Segundo lance. Quando vem para cá. Cavalo B7. Ganha a dama. Então é isso. Agora sabemos que a inglesa. Nessa linha que geralmente acontece. Quando o jogador tem um certo desconhecimento. Ele pensa que vai entrar no gambito da dama. E muitas vezes o Flor Miquenas vem como uma surpresa. E eu já joguei em partidas pensadas. Muitos jogando D6. E aí acaba dando uma posição. Que quando ele jogar A5. Você já está com vários tempos. É uma índia antiga. Você ganha vários tempos. E o outro lance. Esse tem que ser estudado. É D5. Aí tem o E5. E tem o C. Toma D5. Esse aqui é o lance principal. Inclusive tem uma variante. que troca-se tudo aqui. E chega a essa posição. Pode jogar D4 ou o cavalo F3. Aqui está jogando S5. Tem D4. E tem bispo D3. Um lance que eu já vi o Sunier jogando. Se não me engano. Tem uma partida muito boa. Do Phil Gutt. O Phil Gutt. Mestre Internacional Brasileiro. Ele ganha nessa variante. Uma partida linda. Então vamos ver aqui. D4. Essa posição. Bispo G5. Essa aqui tem uma teoria boa. Depois toma de cavalo. Essa linha aqui com F6. Cavalo D4. E tem uns lances aqui. Inclusive tem bispo H6 nessa posição. Que é o lance que o Engine agora está vendo. Aí. Coisas da inglesa, né? Esse lance aí foi jogado. Acho que eu já vi até um artigo sobre a introdução desse lance. E temos aqui Simon Williams. Mas com rating 2.250. Provavelmente não é o GM, né? Em inglês. Ou então em uma outra época. Onde ele não tinha tanto hate. Deve ser isso. Então tá aí. Ataque Flor McKenna. Pra quem não sabia que existia um gambito. Dentro da inglesa. Tá aqui. Um gambito dentro da Flor McKenna. E vamos estudar cavalo de DB5. Parece o lance mais preciso. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Pensando Alto. Até lá. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto